Neste vídeo eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo WeDraw no celular para vocês estarem desenhando de forma tranquila, tá? Para isso a gente vai precisar entrar dentro da Play Store e estar pesquisando por esse aplicativo. É um aplicativo bastante conhecido, eu acredito que vocês vão gostar muito desse aplicativo. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é a instalação desse aplicativo no nosso celular Android e depois disso a gente vai estar acessando e navegando e explorando o aplicativo, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar dentro da Play Store, então se você não conhece a Play Store é esse aplicativo aqui, oficial, então todos os celulares Android já vem com esse app instalado por padrão. Você vai clicar em cima dele e aqui você vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo, tá? Então aqui você já vai digitar desse jeitinho aqui, ele já vai trazer o aplicativo de desenho aí para a gente, ele está aqui embaixo, então eu vou clicar aqui para vocês verem. Tem uma avaliação muito positiva hoje dentro da Play Store, então uma avaliação de 4.6, que na minha opinião é uma avaliação muito boa, principalmente para a categoria desse aplicativo. E outro ponto muito importante é que ele ocupa apenas 4 MB aqui de espaço, tá? 4,3, esse é muito pouco, tá pessoal? Então qualquer celular você vai conseguir instalar esse aplicativo e criar os seus desenhos aí de forma tranquila e de forma muito simples. Então você vai clicar aqui em instalar. Uma dica muito importante que eu já quero passar para vocês nesse vídeo, tá? É que vocês podem clicar ali nos três pontinhos e habilitar essa opção aqui de atualizar de forma automática, tá bom? Habilita essa opção, porque toda vez que tiver algum tipo de correção do aplicativo, você já vai receber aí no seu celular, tá? Sem precisar ter que fazer nada. Aqui, mais para baixo, a gente tem uma pré-visualização que eu quero estar mostrando para vocês desse aplicativo, tá? Então como vocês podem ver aqui, a gente tem uma imagem aqui de um desenho, então esse desenho que é o Naruto, tá? Se você não conhece, é um desenho bastante conhecido também de anime aí. Então aqui você tem um personagem que foi desenhado dentro do aplicativo, tá? Então aqui, olha só, passando mais para o lado, você também pode explorar vários templates ali e está desenhando por cima desses templates, tá? Até mesmo para você pegar o jeito ali, pegar os modelos, olha só. Esse aqui também é um outro personagem muito conhecido aí do universo de animes. Aqui você tem vários populares aqui, ó. Então é um app que, cara, na minha opinião, está bem avaliado e acredito que vai entregar bastante aí para vocês, tá bom? Aqui ele já fez o download, igual eu falei. É um aplicativo que ocupa pouco espaço, então já está instalado aqui no nosso celular. Agora eu vou abrir o aplicativo, tá? O que vocês vão precisar fazer? Possivelmente você vai permitir o acesso às notificações e tudo mais aí no celular de vocês. Aqui no meu caso, por enquanto ele não pediu, tudo bem. Então a gente vai explorar aqui os recursos que o aplicativo tem para a gente. Então você pode pegar aqui por categoria. Então você tem aqui, por exemplo, videogames, animes, desenhos. Eu vou pegar aqui por animais, tá? Lembrando que se eu voltar aqui também, deixa eu puxar aqui no começo, você tem que anime, tá? Então se você vier por anime aqui também, você pode pegar qualquer personagem de anime que você quiser. Então eu vou selecionar uma aqui e aí eu já estou aqui dentro. E aí para você iniciar o processo, basta você clicar em começar. Ali nos três pontinhos, você também pode baixar aqui de forma offline, pode adicionar os favoritos ou também compartilhar, tá? Lembrando que aqui você tem um template. E aí pessoal, então aqui a gente já está dentro do aplicativo, tá? Então eu cliquei ali em cima daquele desenho, então a gente está dentro do desenho. E aí você vai seguir o processo aqui de desenhar, tá? E aí você vai seguir todas as etapas aqui que ele vai colocar para vocês, olha só. Então aqui inclusive a gente tem até uma orientaçãozinha aqui, ó. Ó, do rabiscozinho que ele vai colocando. E aí você vai seguindo passo a passo. Em cima. Olha só que legal. Isso aqui você vai se adaptando, aí vai criando. Olha só. E aí você vai desenhando passo a passo. São 38 etapas até o desenho ficar pronto. Ó, eu vou passar mais para o lado aqui de novo. De novo. E aí no final você vai ter esse resultado aqui, tá? E aí você pode desenhar também ou pode pular para outro modelinho ali caso vocês queiram, beleza? Basicamente esse é o processo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Aquele abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.